Eu pensei mil vezes se eu falaria esse erro na live ou não, mas eu vou falar porque eu quero muito contribuir na sua vida. Gerenciamento do tempo. Ah, pensei que você fosse falar uma coisa diferente. É, amor? Você pensou? Vou contar uma coisa para você. Pessoas de renome que são reconhecidas já na área que elas trabalham, que elas atuam, que têm oportunidade de dar uma palestra, não gerenciam a pi do tempo. Se empolgam demais, não orquestram a sua apresentação direito, se perdem no tempo, elas entram em flow. Mas quem disse que porque você entrou em flow, o público entrou em flow? Não é verdade essa premissa. E aí elas simplesmente estouram o tempo. Ou elas tinham 40 minutos para falar e elas falam em 20. Como assim você tem oportunidade de 40 minutos e você fala em 20? Despreparo. Despreparo. Estourar o tempo, além de despreparo, desrespeito. E isso te queima. As pessoas às vezes não vão dizer na sua cara. Não vão. Elas vão fingir. Entendeu? Elas vão querer manter a pose. Mas por trás, quando você não estiver presente, elas vão falar. Elas vão falar. Aqueles que realmente querem contribuir com você, ou que você tem um pouco mais de vínculo, vão chegar para você e vão dizer, olha, ponto da sua palestra bom foi esse, esse, esse. Um ponto para você melhorar é a gestão do tempo. Porque quando você desrespeita, estourando, principalmente estourando o tempo, isso te queima. As pessoas vão falar de você. E muito provavelmente, mas muito provavelmente, para esse evento, se for um evento que acontece anualmente, você não será convidado novamente. Então, não perca a oportunidade de fazer uma palestra UAU por cometer um erro tão grotesco quanto esse, do mau gerenciamento do seu tempo. Agora, tem outro ponto. Esse erro só acontece porque você não se preparou. Porque você não treinou. E você precisa treinar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.